Ó, pé junto, olho no olho, aí ó, e o olho. Raje meio, ó, mas todo mundo, ó, me guarda, soco direitinho, olha ali, ó, o cara vai te chutar aí, Bernardo. Vamos, faz aí, ó, vamos, cadê chute, esqueceu que tem chute, isso, valeu com toda a bola, acho que ele, cadê? Ó, isso, de novo valeu com toda a bola, acho que ele desce, boa, legal, vamos, Gabriel, cadê? O salto da garça aí, vai, 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 boa, muito bom, vai, isso, milha B, tá bom.